Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, aqui nesse vídeo nós vamos falar de vagas novas e são vagas que chegaram agora, agora, aqui no Gerando Vidas. Então esse vídeo está quase que ao vivo, né? São entrevistas para a próxima segunda-feira. Eu peço que você preste atenção, é para uma empresa de serviços, que presta serviços e terceirização de mão de obras. São vagas para a cidade do Rio de Janeiro, ok? Tem vagas para auxiliar de serviços gerais, para porteiro e para vigia. Para auxiliar de serviços gerais são 27 vagas, 27. É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, não precisa de experiência anterior na função. Tem vagas para a zona oeste e zona norte do Rio. Salário oferecido de R$ 1.526,00 de mais benefícios. Oportunidade para porteiro, também para a zona oeste e zona norte do Rio. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência, ok? Salário de porteiro de R$ 1.513,00 mais benefícios. São nove vagas para porteiro. E para vigia noturno, são seis vagas, meia dúzia, é necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Salário oferecido de R$ 1.501,00 mais benefícios. Então, essas são as vagas desse vídeo. Isso é de uma empresa só. Essas vagas são de uma empresa só. Chegar agora, coisa aí de cinco minutos no máximo. Aí eu estava gravando aqui os vídeos aqui, que vão até amanhã de manhã. Aí já falaram, seu Paulo, troca aqui, faz... Grava essa aqui, que essa é urgente. Porque as entrevistas serão presenciais já na segunda-feira de manhã. Então tá, me deram aqui o papel, estou gravando. Bom, para fazer a inscrição, você já sabe, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você vai clicar e vai abrir o formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 9040. Código 9040. Então você vai colocar 9040 e vai preencher o formulário com muita atenção. Ok? E vai nos encaminhar. Nós vamos verificar que quem estiver no perfil, a gente vai mandar o encaminhamento por e-mail, respeitando a ordem de inscrição, o conjunto de requisitos e a quantidade de vagas oferecidas. Os encaminhamentos serão enviados até sábado, 10 horas da noite. Tá legal? Porque amanhã é feriado, né? Então, na verdade, a gente vai enviar no sábado. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe. E aí E aí E aí